Tem que apertar o botão. Vem ser, tá sabendo legal. Que isso, cara? Tu vai morrer. Isso vai te morrer. Mano, só uma sauna daqui de dentro. Não, não, sério, dá um tapa. Eu não trago. Não, mas só aperta e vai e bota na boca. Só pra você entender o que eu tô falando. Não faz isso, cara. Mano, que... Caralho, bola, não dá. Olha isso aqui. Oi, só um segundo. É da OMS? Cara, tu não vai durar. Minha mãe, minha mãe vive pedindo pra eu parar de... Até então, todo mundo aqui em cima. Não, é sério. Você acha que esse malboro, aquele cigarrão... Cara... Não, ele esquenta, velho. É sério. Tem que queimar a garganta. Como que você puxa isso? É porque tem um macete. Ah, tem. Põe no cu, então. Caralho. Tu gosta de queimar. Caralho, meu irmão. É muito estranho. Isso aí não vai dar certo. Caralho, isso daí... Isso vai... Ah, que isso, cara. Não. Mano, eu dou três meses de você estar aqui. Fala, galera. Começou agora. Mais um Flow Podcast. Comigo, o Igor 3K. Ô, Igor. É sério. Não é pilha errada. Eu sou estabagista por 20 anos. Posso garantir pra você. Olha, tá sendo fumaça até agora. Eu já fiz atrocidade. Fomos mamados de maço por dia. Eu ficava com aquela voz, sabe, da tia Neite. Tia Neite, sabe? Oi, querido. Tudo bom? Estou com saudade da tia. A tia que fumou. E o problema dessa porra aí que eu estou assustado é o calor. Não dá. É muito quente mesmo. É, tu vai queimar. Tu vai queimar. Meu irmão, isso não vai dar certo, não. Isso aí vai dar merda, hein? Galera, eu estou assustado. Não, está tão quente que vai vender no escândalo. Cara, essa eu não peguei. Cara, esse escândalo é uma balada aqui, tipo, que é... Balada? Qualquer fim de noite é cheio de puta. Balada? Não, tá. Não, escândalo eu sei que é um puteiro, mas por que quente? Ah, porque é essa. Ah, tá. Vai passar frio. Mano, isso é coisa do capeta. Que isso, cara? Você é de satanás, mano. Eu também. Por isso que eu mostrei pra você que é assustador. Legal, isso é legal. Obrigado. Não, pra você entender o que que é. Pô, mas tu não é o cara que sofre todas essas paradas. Tá bom, mano. Eu não queria sofrer agora, irmão. Mas ele fez a safária e a mamada lá. Ele não fez a safária. A minha garganta está queimando mesmo. Não, agora parece que é do Richard Hans-Mustin isso. Cara, é. Deixa eu ver isso aqui. Ele solta a quantos graus aqui, o bagulho? Não, isso daí é... Isso não é graus. Tu regula a voltagem dele. Olha o barulho, galera. Dá mais uma, Carica. Parece que você está matando uma abelha com raquete de matar mosquito. É bom que é bom. O macete aqui, você tem que puxar ele direto. Não pode parar na boca. Ah, mas não traguei. Não, não. Isso aqui, desculpa, cara. Desculpa. Isso faz muito mal. É a mesma coisa que eu te encontrei na rua fumando craque, é sério. Caralho. Caralho. Olha o camelo. Pode ser essa que o craque emagrece, né? Eu acho que o craque emagrece e deixa o cara sem noção. Isso aqui vai foder teu pulmão. Mas já pode ir para a Cracolândia que você está... Não, velho, agora é sério. Vou jogar real para você. Caralho. Eu fui o craque há 12 anos. Eu parei. Não, agora eu vou jogar real. Eu estou falando isso como um cara que aconteceu uma parada muito sinistra. Você tinha falado uma parada de morte merda? Sim. Eu quase morri no pânico, sem ninguém saber, por morte merda. Eu fui maquiado. Sabe o airbrush, sabe aquele cachimbo que passa maquiagem? Aquela porra, taparam o meu nariz e botaram numa sala sem ventilação. Uma sala fechada sem ventilação. Cara, me maquiaram por uma hora e meia. Para de maquiar, volta a maquiar, para de maquiar, volta a maquiar. Aquilo ali empresteou o ar, ficou carregado de partícula. Eu aspirei. Eu fiquei uma semana internado, três dias na UTI. Caralho. Eu achei que ia morrer. Que morte merda. É. Você está fazendo maquiagem. É sério, imagina o médico falando assim para o outro. Feito assim. Eu tive pneumonia química. E aí, velho, eu não conseguia respirar. Tipo, me botaram um bipapio, caralho, para eu respirar, voltar a respirar legal. Por causa de pneumonia química. E foi ali que eu parei de fumar, em dezembro de 2014. Porque o cara foi legal por causa do fisioterapeuta pulmonar. Ele tirava o bagulho para botar beroteca e os caralho. Aí ele olhava para mim. Juro por Deus, cara. Parecia que tinha uma pedra no meu peito, assim, esmagando. Não tinha. Aí ele. Está ruim, né, filha da puta? Tipo, está ruim, né, carioca? Fuma mais, caralho. E botava o negócio. O fisioterapeuta pulmonar. Todo dia, esse cara atirava e deixava, demorava. E falava comigo. E eu assim, ó. É assim que você vai morrer, cara. É nisso aí, é isso aí. E no outro dia, que eu comecei a andar, dois dias depois, ele me levava na aula dos caras que estavam com câncer de pulmão. Aí, ó. Quer continuar? Já deu uma apavorada. Vai levar para caralho. E agora um depoimento da tua mãe aqui para a gente. A tua mãe, tua irmã, teu filho. Então eu tive pneumonia química por causa de partículas de maquiagem. Então, assim, isso aqui eu estou assustado é com a temperatura dessa porra. O calor vai queimar. Não, caralho. Vai queimar as membranas, vai te fuder. É um bagulho muito absurdo. Ou fuma na geladeira. Também, pode ser. Vou parar. Eu vou te me prometer que ia parar, hein? Só para deixar. Não, é sério. Ah, é? Vai trocar o registro. Não, eu estou assustado, é sério. Olha só, a partir de agora eu não fumo mais. De agora. Pô, mas só nesse programa você fez quatro promessas. Fez. Vou malhar, vou dormir. Vou para a academia. Vou acordar cedo, vou malhar. Vou acordar cedo. Vou acordar às 10. Vou acordar às 10, eu vou tentar. Eu vou tentar. Bom, eu acho... É possível, vai. Não é possível. É só... Não, mas desculpa para acordar às 10, não tem, né? É que essa merda aí mascara o que você tem de verdade. Esse é o problema. Como assim? Caralho, eu chamo a Márcia Goldsmith. Caralho, mandou agora. Vamos agora. Arrugou-lhe uma praga. Falar da iogurteira. Não, não é isso. É o seguinte. Isso aqui mascara, porque você usa isso aqui como um... Deve ser neurotransmissor sem nicotina. Olha que isso é quente, velho. Então, esse é o problema. O que tu tá nessa até agora, cara? Me queimei, caralho. Que a gente é, porra, do malborão, pá, galera. Malborão vermelho, é malborão vermelho. O problema é que isso aqui mascara o que realmente você tem. O fumo, o cigarro, você tem... Como é neurotransmissor, né? Você tá escondendo alguma coisa que você precisa tratar. Só que isso aqui tá te fudendo outra parada. Então, além do teu problema mascarado, você ainda tá prejudicando o seu pulmão. E esse ronco escuro que é da merda. Falou que você tá com 15 problemas. Impotência, né? Não, não é sério. Já ouviu falar do... Viagra. Não, tem o que é o citrato de Cidernofila. Cara, quando a toalha é molhada, papai, fala... Vem. Não, o citrato de Cidernofila é bom. O quê? O citrato de Cidernofila, que é tipo um genérico do Viagra. É 16 reais, 4 comprimidos. Você quebra ele em 2, vira 8, é 2 reais por transa, pra você não passar vergonha. Você toma um, você pega a chave no bolso, seu polegar encosta, o pau... Quando eu era molecote... E a cara de tomate? Quando eu era mais moleque, assim, eu comprava... Tinha um cara que trabalhava no quartel. O cara no quartel lá, ele vendia Cialis. Cialis. Mas é o loop infinito do Viagra, né? É. O Cialis é 72 horas. Pra quê? Com o seu pau, o Zezé de Capaz. Não, é o Cialis. Mas a sensação era exatamente essa. Caralho, essa porra não vai embora, não? Você sabe que o Viagra é um remédio cardíaco, né? Ele foi feito com o coração e descobriram que ele tinha essa função. Agora, o Cialis tem mais um. Pensa na alegria do cara que só tava com o coração ruim. É, então, o Cialis já foi feito especificamente pra impotência. E essas porra aí é só chegar na farmácia e comprar? Quer um, pode comprar. Se tu quiser agora e comprar, tu consegue? Comprar maconha? Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro. E aí você pode se tornar tanto um membro burguês quanto um membro humilde. E aí você tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e por aí vai. Tem várias paradas.